E cinco motociclistas foram detidos do fim de semana em Rio Preto, suspeitos de participarem de uma disputa de racha. Segundo a polícia, alguns deles estavam a quase 300 km por hora. Acompanhe. As imagens foram feitas pela polícia rodoviária estadual. Os motociclistas em alta velocidade foram flagrados na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. A velocidade, de acordo com a polícia, chegava a quase 300 km por hora. O racha foi acompanhado por dezenas de pessoas, como mostram essa foto também feita pela polícia. Depois, os motociclistas seguiram para um encontro em uma chácara próxima a Rio Preto. Os motociclistas foram identificados e cinco motos apreendidas. Todos foram levados ao plantão policial e as motos apreendidas em encaminhadas ao pátio. Realmente imagens impressionantes. Para a polícia, os motociclistas negaram que estavam participando de um racha e disseram apenas que acompanhavam o encontro. Eles vão ter a carteira de habilitação cassada e perderão o direito de dirigir. Cada um dos suspeitos vai pagar ainda uma multa de R$ 1.900.